Salve, salve galerinha do YouTube! Tudo bem? Professor Saulinho aqui na área da equipe Dáscalo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e segue nós, segue nós, que só traque boa, viu galera? Na mesma pegada, estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio e estudando também para os vestibulares tradicionais, a equipe Dáscalo está aí cheia de vídeo que ajuda você a resolver questões contemporâneas, questões atuais, tendências do que estão sendo cobrados os vestibulares e além de tudo você está estudando aí no conforto da sua residência, tá bom? Vamos lá conosco? Vamos lá! Gente, hoje um tema legal, geografia física, né? Tem caído muito nos vestibulares para a gente descobrir as habilidades, as competências acerca desse tema. Vamos lá? Vamos falar de relevo? Temos aulas aqui na equipe Dáscalo, no YouTube, sobre relevo, podem buscar aí lá na pesquisa, tá? Que vai ajudar vocês também nesse conteúdo amplo de conhecimento, tá joia? Vamos lá! Vou pegar aqui o meu pincel, só um minuto, peguei meu pincel. Vamos lá! Unesp 22, falamos do Pantanal, hein? Olha que legal, que região interessante a região do Pantanal, entre os Mato Grosso, né? É considerado um bioma, né? Um bioma de transição, muito interessante o Pantanal. Mas nós vamos falar aqui também sobre os aspectos geológicos e geomorfológicos, ou seja, transformação do relevo, tá? Transformação do relevo. Vamos ver como é que está sendo o solo e o relevo? Vamos lá, vamos entender, galera. Atenção nas aulas aqui em cima no canal, está falando sobre os nossos relevos. Nós temos, segundo o professor Jurandir Ross, nós vamos ter planaltos, planícies e depressões, tá? Então atentem a isso, tá bom? O que vai ser característica de um ou não? O planalto e a depressão, o que vai predominar é o processo de erosão. E a planície, o que vai predominar é o processo de deposição. Fechou? Tranquilo? Vamos para as questões? Vamos lá. Alternativa A. Uma planície em desgaste. O Pantanal é uma planície de desgaste? Galera, o Pantanal é uma planície. Mas não é uma planície de desgaste, né? Planície é de decomposição, deposição, perdão, deposição de sedimentos. Desgaste, nós vamos ter planalto e vamos ter depressões. Mas então eu já elimino aqui A1, tá? Vamos fazendo assim que fica melhor, tá bom? Bom, Babê, o Pantanal é um escudo cristalino em desgaste? Não, o Pantanal é uma planície em desgaste. Não é um escudo cristalino em desgaste. Não é, tá? Então eu já elimino aqui a questão alternativa número 2. C. É uma depressão? Não, o Pantanal, ele está num processo já de formação de planície na qual a desagregação, não é desagregação, é deposição. A deposição que é a mais importante. Então aqui vamos eliminar. Gente, essa questão pegou muito nas dicas aí do nosso querido professor, grande mestre, Junandil e Ross, que vai explicar as características de planalto, planície e depressão que tem nas nossas aulas aí. Então vai em frente e demos estudadas, tá bom? O Pantanal é um planalto em formação? Também não. Repare, né? Não é depressão, não é planalto, não é escudo cristalino. O que o Pantanal é? O Pantanal é sim uma bacia sedimentar em formação, na qual a sedimentação supera os seus processos erosivos. Típica, típica planície. Planície fluvial. Planície onde os rios, na época da Xê, depositam sedimentos, né? Estão ainda em processo de formação, né? Material orgânico, lacruz, ali nas lagoas, né? E vai fazer o processo que a gente chama ainda de processo erosivo, né? No caso, ainda, perdão, processo de deposição. Não vai fazer o processo erosivo. O Pantanal é uma planície sedimentar no processo de deposição de sedimentos. Então, é uma planície, então supera, o deposição supera a erosão. Nós temos aí a resposta exata, letra E. Fechou, galera? Tranquilo? Vai a dica, um beijo no fundo do coração. Bons estudos! Tchau, 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 tchau!